Oi, gente! Boa noite para todos vocês. Estamos aqui com mais um Capitino com a Bale, que antigamente eram os nossos webinários e agora a gente deu um nomezinho mais personalizado para poder dizer sobre o nosso encontro aqui. Normalmente acontece às quartas-feiras e sim, se você tiver vontade de participar aqui da nossa live, é só você se inscrever lá na comunidade do Discord. A gente tem um canal que é Candidate-se, então se você tiver vontade e domina algum assunto, ou se você quiser também, não precisa necessariamente ser algo super técnico, quiser bater um papo sobre alguma coisa relacionada com tecnologia, está convidadíssimo, é só você se inscrever lá. Olá! Hoje nós temos o tema Como Construir Aplicações Rapidamente, Aplicações Web Rapidamente com J-Hipster. Acho que eu falei certo o nome dessa tecnologia. E o nosso apresentador hoje vai ser o Giovanni Freitas, eu vou trazer ele para cá. E assim, gente, só um minuto, Giovanni, deixa eu só explicar uma coisa que vai acontecer aqui. Eu vou chamar, na verdade, duas pessoas, porque na verdade vai ser o Giovanni, com o microfone do Giovanni. Então, para a gente poder fazer acontecer essa live, a gente vai ter que lidar com isso, de ter duas pessoas, mas vai dar tudo certo. É só para vocês não estranharem que vai ficar uma pessoinha aqui, ó. Tá? Beleza? Oi, Giovanni, tudo bem? Olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite! Conta aí um pouquinho, então, de quem você é, do que você faz. Aham, tá bom. Então, começando aqui, né? Boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente. Me chamo Giovanni Freitas. Eu sou desenvolvedor de software. Eu já trabalho com desenvolvimento de software há mais ou menos uns 5, 6 anos. Me formei de sistema de informação pela UFRA. Sou de Belém do Pará. Atualmente estou morando em São Paulo. E assim, eu sou muito apaixonado por programação, por desenvolvimento de software. Acho que as pessoas que se envolvem na área de tecnologia, né? E que seguem na área de programação, acabam se apaixonando ali. E assim, eu até costumo falar para algumas pessoas que programam... Eu não jogo mais videogame hoje em dia. Eu vejo que a galera da comunidade lá tem uma área especial só para quem gosta de jogar, né? Mas é porque eu satisfaço a minha vontade de jogar programando. Então, é como se eu tivesse... É o mesmo sentimento ali. Então, acabou saciando a minha vontade ali. E assim, além de ser apaixonado por programação, eu sou muito apaixonado por empreendedorismo, por inovação, por criação de produtos. Inclusive, eu cheguei até a criar uma startup em Belém que ficou bastante conhecida. Até na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. A gente chamou um pouquinho de atenção do Facebook ali. Mas... Só que a gente... Por alguns fatores, né? Porque... Às vezes as pessoas pensam... Ah, que é só criar um aplicativo e vai virar um marketing do que merga, né? Mas tem muita coisa envolvida e a gente decidiu não dar continuidade no negócio ali. Mas foi uma experiência, assim, incrível e que serviu, assim, para a minha carreira. Foi uma verdadeira escola de programação e de negócios para mim. E já trabalhei com o desenvolvimento Fustec, desenvolvimento de aplicações mobile. Atualmente, eu estou trabalhando no Banco Itaú, na área de microserviços, principalmente ali com a integração de dados. Então, já tenho uma experiência com algumas áreas aí. Caraca, que incrível. Eu também já participei, viu, de um negócio de startup, assim, já tive a minha ideia, mas não foi nada para frente. Foi algo, tipo, bem no começo, né? Eu e o Jefferson ali da comunidade, acho que o pessoal deve conhecer também, Jefferson Peter. A gente também já tem umas ideias... É ele que falou comigo. É, sério? Acho que foi. Interessante, né? Foi, foi ele. Acho que foi ele que mandou a mensagem. Provavelmente. E você gostou? Como que foi a experiência? Assim, a da startup? Foi uma experiência, assim, incrível, né? Porque a gente era um trabalho de sala de aula, a gente estava nos dois últimos semestres, foi um desafio que o professor lançou em sala de aula, e que a gente viu uma oportunidade de negócio, e a gente criou um negócio, foi até meu TCC, então eu vivi aquilo, né? Era uma startup, inclusive, era relacionada à área de açaí, porque lá no norte o açaí é muito forte, e tinha um problema lá muito grande, que era de contaminação por doença de chagas, e o nosso aplicativo mostrava os melhores pontos de açaí que protegia, onde as pessoas não iam se contaminar, se consumissem o açaí de lá. Então foi uma experiência, assim, incrível. Foi uma escola de negócio, uma escola, assim, bem legal. Nossa, que legal. Eu lembro de ter visto isso, acho que na escola desse negócio da doença de chagas, né? Na hora que eles vão moer o açaí, eu acho que vai muito... Isso, eles batem com o padeiro lá, uma falta de higiene horrível. É isso mesmo. Exatamente. Nossa, que legal, que legal. Achei interessante. Bom, então acho que podemos ir, né? Quer colocar aí e compartilhar a sua tela? É, deixa eu ver aqui. Tá compartilhando já, tá no navegador. Não tá aparecendo. Tá compartilhando? Tá no navegador. Ah, tá. É isso aqui, né? Tá aparecendo a outra apresentação? Agora tá. Isso. Tá sim. Tá ok? Tá ok. Agora, então, a ponte é a sua. Ah, muito obrigado. Bom, então, como a Rafa já falou aí, eu vou falar sobre como construir aplicações da web rapidamente, utilizando o J-Hipster. Acho que muitas pessoas ainda não conhecem, mas eu vou falar mais detalhes aqui, como é que funciona essa tecnologia e como ela pode ajudar o nosso dia a dia ali no processo de desenvolvimento de software. Assim, eu já falei um pouquinho de mim, né? Mas eu queria só falar o meu porquê, uma coisa que me move, que me motiva, que é o que é justamente ajudar os desenvolvedores a se tornarem uma referência no mercado. E eu vi que uma das formas de você se tornar referência no mercado é você construindo produtos que despertem a atenção das empresas, que despertem a atenção das pessoas. E, assim, uma forma que eu vi de ajudar as pessoas a conseguir isso mais rápido é usar ferramentas ou técnicas que acelerem a criação de aplicativos. Então, por isso que eu decidi focar aí em usar o J-Hipster, ensinar o J-Hipster, para que as pessoas possam alcançar esse objetivo e criar suas próprias oportunidades. Então, já falei um pouquinho de mim aqui. Deixa eu só fechar aqui. Bom, então o que a gente vai fazer hoje aqui? Como o tempo não é muito longo, o que eu vou falar do J-Hipster e como ele pode ajudar os programadores a serem mais produtivos. E eu vou tentar também mostrar para vocês a gente criando uma aplicação do zero e já indo para o deploy ali com essa aplicação. Inclusive, eu coloquei aqui, como do zero ao deploy dessa aplicação full stack, três vezes mais rápido. É muito, eu considero que é mais rápido que isso, mas eu coloco no mínimo três vezes mais rápido. O objetivo dessa, na verdade, não é o objetivo dela, é um dos objetivos, mas usar essa ferramenta, ela pode ajudar a acelerar, principalmente negócios de tecnologia, porque você consegue economizar recursos, você consegue economizar tempos, tempo e dinheiro que seriam utilizados para contratar programadores ou estão para construir ali. Todo o projeto de desenvolvimento de software, você pode pegar esses recursos e investir em outras áreas. Assim, até porque a gente vê que as maiores empresas do mundo são aquelas que são mais produtivas, tem muita automação ali. Um caso que a gente pode ver é a Amazon, quando a gente vai criar um produto, quando a gente vai subir uma aplicação lá na Amazon, tem uma série de processos que já estão prontos, lá já são tudo automatizados. Isso que contribuiu para a Amazon ser o que ela é hoje. E, assim, essa plataforma, ela acelera o desenvolvimento e a implantação de aplicações modernas. E, assim, o que eu quero falar para vocês aqui, é que o importante é entender a estrutura da tecnologia, como é que ela funciona, e porque ela trabalha com várias tecnologias, com as tecnologias, com os frameworks mais utilizados no mercado, as linguagens de programação também, mas o foco maior é você entender como a tecnologia funciona. Bom, antes de começar a falar sobre ela, eu vou falar primeiro sobre o problema que ela resolve. Eu vou trazer um contexto para vocês do que aconteceu quando foi a primeira vez que eu fui utilizar esse projeto, essa plataforma em um projeto profissional. surgiu uma demanda lá em Belém para a gente construir um sistema para uma fundação. Era um sistema muito complexo, uma complexidade tão grande que ele era como se fosse comparado a um sistema de um banco. Então, existiam uma série de tabelas. A gente sabia que para construir esse projeto existiria uma série de cruzes ali, e a gente percebeu que isso seriam muitas tarefas repetitivas, porque se você sabe que você vai ter que criar um sistema onde vai ter muitos registros, muitas leituras de dados, muita exclusão de dados, e é um sistema muito complexo que tem muitas tabelas. Eu coloquei aqui o projeto com mais de 50 cruzes, mas eu acredito que deveria ter em torno de 100 a 150 cruzes. Só que o que acontece? O projeto, para a gente pegar esse projeto, a gente tinha um prazo pequeno, que já era desafiador, mas o mais desafiador ainda era o time de desenvolvimento. Era um time pequeno de desenvolvimento e a gente praticamente tinha acabado de se formar. Até porque os líderes ali do projeto, eles decidiram fazer um valor menor para conseguir pegar esse projeto. Então, era um grande desafio. Então, eles não podiam utilizar a forma tradicional de se desenvolver software, que é construindo ali tudo do zero, se procurando com configurações, e tudo. Então, tinham muitas tarefas repetitivas para a gente fazer. Configuração, se preocupar com segurança, criar crudes, fazer testes automatizados, criar APIs, fazer segurança da aplicação, preparar a esteira de deploy. Então, tudo isso iria exigir um esforço muito grande de um time praticamente que tinha em torno de 5 a 6 desenvolvedores. Então, era algo realmente complexo, muito desafiador. E ainda tinha um alto risco de retrabalho, porque eu não sei se vocês são assim, mas o que acontece? Eu, geralmente, quando eu sei que eu vou ter que fazer um crude, por exemplo, o que eu faço? Antes de utilizar essa tecnologia, eu criava um crude que eu pegava de outros projetos. Então, ia só copiando, ia ajustando, né? De acordo com a minha necessidade ali, tudo. Então, só que isso tem um problema. É você copiar as coisas, copiar a configuração de um outro projeto, e jogar para um novo, ou então copiar partes do código, há uma grande chance de acontecer erros e esses erros ocasionarem retrabalho. E assim, o que a gente precisa entender? Primeiro, como desenvolvedor, para o desenvolvedor, se você perceber os maiores desenvolvedores, eles não pensam só na linguagem de programação, eles não pensam só em focar no código ali. Eles precisam desenvolver ali, que as pessoas falam, né? As soft skills e a hard skills, né? Onde você tem que se preocupar também com o produto, se preocupar com o cliente. Então, um bom programador, ele foca no produto, ele foca em resolver o problema do cliente. E assim, nesse projeto, a gente ia fazer muitas tarefas sem utilizar o D-Rips, muitas tarefas que não iam agregar valor para o negócio, e a gente ia desperdiçar um esforço muito grande, e tudo isso poderia gerar uma desmotivação e estresse nos desenvolvedores. Mesmo a gente utilizando tecnologias modernas, isso acaba desmotivando, né? Tem que fazer muita configuração, fazer muitas tarefas ali que são entediantes, que são repetitivas. Eu, particularmente, eu não gosto, não sei vocês, mas eu não gosto de estar sempre fazendo a mesma coisa. Tanto é que eu sempre gosto de estar fazendo coisas novas. Então, justamente que o D-Rips, ele se encaixou assim como uma luva, né? Para dar um super poder para a gente ali, para a gente resolver esse problema, e para a gente tentar conseguir entregar no prazo, mais próximo do prazo ali. Então, mas o que é o D-Rips? O D-Rips, ele é uma plataforma de desenvolvimento que você pode gerar, desenvolver, e implementar rapidamente aplicativos da web, e não só aplicativos da web, mas também aplicações mobiles, e também arquitetura de microserviços. Então, ele é uma plataforma completa, né? E o que é legal é que ele trabalha, como eu falei, com as tecnologias mais utilizadas, né? Como, por exemplo, você cria, assim, quando você usa o D-Rips, você cria o back-end, você cria o front-end, você cria as APIs, que já estão tudo ali se comunicando com o back, com o front, com a segurança ali toda implementada. E aí, no front-end, você tem o Angular, você pode trabalhar com o Angular, ou com o React, ou com o VUI. Mas aí, também, ah, eu quero trabalhar com desenvolvimento mobile. Você pode construir as aplicações tanto com o Ionic, ou com o React Native, ou com o Flutter. E aí, já na parte do back-end, você pode trabalhar com o Spring Boot, para quem é da galera do Java, né? Conhece bastante aí o Spring Boot, Micronaut, e Quark, que está se tornando tendência, principalmente para quem trabalha com microserviços. Mas, para quem é da galera de JavaScript, você pode construir um back-end utilizando o Node.js, e para a galera ali do C Sharp, né? Que gosta mais das coisas da Microsoft, você pode utilizar o .NET Core. Então, você vê que há uma gama muito grande, né? De stacks, de tecnologia, que você pode trabalhar com o de RIP. E assim, o que é bem legal, é que você pode fazer uma implantação automática no ambiente de clouds. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que com alguns comandos a gente já constrói a aplicação, já sobe a aplicação para a cloud. Você pode também automatizar a criação de pipelines, né? CICG, utilizando o Docker e o Kubernetes, ele acaba tornando essa tarefa mais fácil. Tem suporte para as principais clouds aqui, AWS, Azure, e tudo. E assim, por que utilizar o JavaScript? Primeiro, ele é open source, né? Então, os maiores projetos que a gente vê, as tecnologias mais utilizadas, a gente sabe que elas são open source. tem uma comunidade muito ativa e o que é bem legal, que o cara que criou o Geekyps não foi um programador que não tem uma notoriedade muito grande. Ele, só para você ter uma noção, ele é engenheiro da Microsoft e ele já fez parte da diretoria da Spring Source, que é responsável por toda a família do Spring, para que a Java conhece mais aí o Spring. Mas o Spring Framework é um framework muito forte, né? Muito conhecido, utilizado pelas maiores empresas do mundo. E só para vocês terem uma noção, nos últimos 30 dias foram mais de 172 mil downloads. Então, foram 72 mil downloads, 72 mil projetos que foram criados utilizando o Geekyps nos últimos 30 dias, só para vocês terem uma noção de como ele está sendo utilizado. O que é legal é que com ele você pode criar softwares prontos para produção ali, cria projetos, aí você vai adaptando as suas regras de negócio, ajusta para as suas regras de negócio. E aí essas aplicações já são aplicações escaláveis que estão ali disponíveis para receber uma grande quantidade de requisição, para trabalhar com alto desempenho. Então, ele já constrói a aplicação tudo utilizando boas práticas de desenvolvimento de software e também com código de qualidade. Você consegue acompanhar métricas da aplicação também, você consegue ter um maior foco nas regras de negócio e é bem legal você utilizar o Geekyps para quê? Tem por uma infinidade de coisas, mas assim, eu acho que principalmente como eu falei no começo, eu gosto muito da área de startup, de empreendedorismo, você pode utilizar o Geekyps principalmente quando você está criando o seu MVP, você vai criar ali o seu primeiro aplicativo, porque uma falha minha que aconteceu quando eu estava na minha startup, eu quis criar junto com a minha equipe tudo do zero, eu achava que utilizar frameworks, utilizar plataformas que me ajudassem a melhorar a minha produtividade, se eu usasse isso, eu não seria um bom desenvolvedor. mas eu percebi que quando a gente está pensando em negócio, quando a gente quer criar um negócio, a gente tem que ser o mais produtivo possível, né? E o que é bem legal é que você pode utilizar o Geekyps também para aprendizado, como ele tem uma quantidade de tecnologias que em volta dele é muito grande, são tecnologias assim, utilizadas pelas maiores empresas, eles usam boas práticas de desenvolvimento de software, você pode utilizar o Geekyps para você aprender, porque eu aprendi Spring Boot com o Geekyps, eu aprendi Angular com o Geekyps, eu aprendi testes, como funciona a parte de testes de integração com o Geekyps, fora outras coisas também, tudo estudando o código ali, parte de segurança também. Uma outra utilidade que pode ser feita é para você fazer criação de pox, vou dar só esse exemplo aqui, como por exemplo você pode ver, esse é um caso aqui na internet que eu encontrei do pessoal da AWS utilizando o Geekyps para mostrar como que isso pode ser feito, a construção de um pipeline DevOps na Amazon. Então, eles poderiam, por exemplo, eles precisavam mostrar como se comportaria uma aplicação que lá no ambiente da Amazon é um back-end, um front-end, uma segurança ali, tudo implementada, eles poderiam pegar um projeto do GitHub e baixar ou então eles poderiam utilizar um projeto simples, mas não, eles queriam utilizar um projeto ali robusto, então eles utilizaram o Geekyps justamente para fazer essa demonstração, então isso é uma forma de vocês verem que grandes empresas estão utilizando, mas quais são essas outras empresas que estão utilizando? Não sei se vocês conhecem, não sei se eu estou falando muito rápido. Está me vendo? Para mim, está tranquilo, eu acho que está ok, né gente? É porque por conta do tempo eu estou tentando falar um pouco mais rápido. Mas aqui, eu não sei se vocês conhecem alguma dessas empresas aqui, mas como vocês podem ver, quem usa o Geekyps é o Google, HBO, Heroku, HP, Grupo Carrefour, recentemente eu até vi que lá no Grupo Carrefour eles estavam procurando desenvolvedores que têm conhecimento em Geekyps e não é uma tecnologia nova também, essa plataforma ela surgiu mais ou menos ali em 2000, e 2013 só tem evoluído cada vez mais e aí as empresas estão apoiando também o Google de vez em quando disponibiliza lá uma quantidade considerável de recursos para a galera do Geekyps utilizar. Então, mas e aí, vamos lá para o que importa aqui, né? Show the code para a gente ver como é que funciona, como é que essa tecnologia funciona e como é que ela pode nos ajudar. É assim, existem algumas formas de você construir projetos utilizando o Geekyps uma é utilizando a linha de comando mas o que eu vou mostrar aqui para vocês é a gente utilizando essa plataforma aqui que é do próprio Geekyps que vocês podem ver aqui essa é uma é um um sistema aqui que eles criaram para a gente gerar aplicações com o Geekyps aqui na na web mesmo então é importante aqui a gente precisa ter uma conta aqui mas eu não vou mostrar aqui como faz a conta, né? quem tiver curiosidade pode vir depois aqui para para criar um projeto esse aqui é o site se vocês quiserem conhecer mais como é que o Geekyps com o que o Geekyps trabalha quem que apoia o Geekyps é aqui só mostrar para vocês aqui todas essas tecnologias a gente trabalha no front-end aqui tecnologia de front-end do lado do servidor também opções de deploy e tudo vocês podem vir no site depois aqui que é um site muito bem escrito tá a gente vai aqui criar nossa primeira aplicação deixa eu aqui então para a gente criar nossa primeira aplicação aqui no Geekyps Start né eu acho que a gente vir aqui ó criar a aplicação e aí a gente é importante a gente já ter feito uma integração com a nossa conta do GitHub aqui ou GitHub ou GitLab que aí quando a gente cria um projeto por aqui ele já joga nosso projeto lá para o GitHub então eu já fiz a integração aqui com o GitHub isso aqui é o meu usuário aqui a gente coloca uma coisa que é importante falar para vocês aqui eu vou como eu sou eu trabalho com desenvolvimento de aplicações com Java né tenho uma experiência maior com Java e com Angular vou criar um projeto aqui utilizando Java e o Angular eu não sei se vai dar tempo de mostrar o código porque eu quero mostrar para vocês a aplicação em ambiente de deploy e também o que o J-Hipster ele cria para a gente então eu não vou não vou focar em código eu quero mais mostrar para vocês a tecnologia deixa eu ver aqui tá aqui a gente coloca o nome da aplicação por exemplo eu vou colocar aqui colocar live comunidade aqui aqui vai ser o nome do meu repositório lá no no GitHub vou colocar live comunidade aqui o tipo de aplicação a gente pode escolher eu quero criar um monolito né a maioria das pessoas estão acostumadas com monolito eu posso criar um microserviço eu posso criar um um gateway também para os meus microserviços eu escolho aqui que tipo de aplicação então a gente vai criar aqui um monolito aqui vai ser o nome do meu pacote aqui eu vou colocar com br.com.live comunidade live comunidade aqui vai ser a porta que a minha aplicação vai ser executada aqui o GitHub registro isso aqui é mais para quem trabalha com microserviço o que é bem legal como eu falei para vocês aqui a gente já pode utilizar o GitHub já implementa toda a segurança para a gente então a gente sabe pelo menos eu não gosto muito de ter que ficar fazendo configuração então de ter que cuidar da parte de segurança da aplicação e é uma coisa que eu percebi desde quando eu comecei a trabalhar com consultoria a maioria das pessoas eu nunca precisei criar nada de configuração de segurança já estava tudo pronto o máximo que eu precisava fazer é só utilizar um token ali então aqui no GitHub é bem legal que a gente não vai precisar se preocupar com segurança só se a gente quiser ajustar alguma coisa liberais e piais e tudo mas ele já cria tudo para a gente então aqui ó o tipo de autenticação que a gente quer utilizar a gente pode utilizar ou o JWT ou então se a gente quiser algo mais complexo uma segurança pode utilizar aqui o ALP mas aqui eu vou escolher o JWT aqui para simplificar o tipo de banco de dados que a gente quer utilizar nós podemos utilizar banco de dados SQL podemos utilizar banco de dados no SQL também e também eu quero criar uma aplicação sem banco de dados sei lá eu não quero não preciso de banco de dados então você coloca aqui sem banco de dados mas aqui eu vou dizer que nós queremos utilizar aplicações SQL banco de dados SQL o tipo de banco de dados que nós vamos utilizar eu posso escolher o banco que eu vou utilizar em produção ah pô seguros eu vou MySQL MariaDB tá vou escolher aqui o MySQL o banco que vai ser utilizado em produção em desenvolvimento qual banco de dados eu vou utilizar em desenvolvimento ah eu posso utilizar o H2 ou o MySQL assim para a produtividade para quem trabalhar com Java o H2 é um banco de dados embarcado em Java eu gosto muito de utilizar o H2 porque eu acho que é mais produtivo trabalhar com ele e aqui outra pergunta que ele faz você quer usar cache sim eu quero utilizar cache para ajudar na performance da minha aplicação se eu não quisesse poderia dizer que não é aqui você quer usar cache de segundo nível eu vou dizer que sim também e aqui ele me pergunta qual é o gerenciador de dependências do meu back-end que eu quero utilizar eu posso utilizar ou Maven ou Gradient ou Gradient eu vou utilizar o Maven aqui que é o que eu estou mais acostumado ele me pergunta aqui se eu quero utilizar algumas outras tecnologias quero utilizar OpenMPI trabalhar com WebSoft Elastic Search ou então com mensageria se eu quisesse eu iria marcar aqui mas como eu não quero aí aqui essa aqui já está relacionada à criação do meu front-end qual front-end eu quero utilizar ou Angular ou React ou VUI como eu estou mais acostumado com Angular vou marcar aqui o Angular e aí já na parte de mobile já é uma coisa à parte e aí não vai dar tempo de falar aqui para vocês você quer gerar um admin eu vou dizer que sim aqui que é bem legal também se a gente quiser ah eu quero trabalhar com internacionalização ah eu já quero com a minha aplicação ali eu sei que pessoas dos Estados Unidos ou de outros países vão utilizar eu posso colocar internacionalização da aplicação aqui eu vou colocar meu idioma principal aqui vou dizer que meu idioma principal é português eu escolho as outras linguagens que eu quero trabalhar aqui então ele já vai criar ali o nosso front-end ali com toda a tradução necessária se eu quiser trabalhar com testes além do JUnity eu poderia marcar aqui então eu já defini aqui como vai ser a aplicação o que eu quero então eu vou gerar o projeto eu posso gerar no GitHub eu posso fazer o download então o que ele está fazendo ele está gerando a aplicação e aí ele já vai mandar para o meu GitHub então o que o Jips o que ele faz ele utiliza o que é interessante né o Jips ele cria códigos ali em Java em .NET né também em JavaScript mas no fundo ele usa um gerador de código que é o o Ioma ele é feito em JavaScript então ele usa JavaScript para fazer toda essa automação para fazer essa mágica acontecer então como vocês podem ver aqui meu projeto ele já está no GitHub para vocês verem aqui acabei de criar 18 segundos aqui então o projeto já está lá no GitHub então o que eu vou fazer eu vou importar ele aqui para a minha aplicação para vocês verem aqui para vocês verem o projeto aqui vou abaixar o projeto aqui para a gente na minha máquina e aí eu vou ainda tem um tempo aqui acho que vai dar para mim subir no Heruco enquanto ele sobe no Heruco eu vou mostrar para vocês o que ele cria né como é que é o front-end o que ele cria no front-end mas enquanto isso eu vou deixar ele importar aqui o meu projeto deixa eu abrir logo o terminal aqui o que eu vou fazer opa fechou deixa eu abrir de novo aqui tá então como vocês podem ver aqui o que é legal aqui no GitHub ele já manda o projeto para lá e aqui ele tem algumas instruções que eu acabei não falando para vocês que para a gente por exemplo se você tem que ter as configurações necessárias na sua máquina de acordo com a tecnologia que você for utilizar se for utilizar com Java tem que ter o Java na máquina é importante também você instalar o J-Hipster lá no site do J-Hipster tem explicando lá como é que instala o J-Hipster porque algumas coisas algumas coisas mais avançadas você pode querer fazer e aí precisa ter o J-Hipster instalado mas aqui tem aqui uma documentação esse vídeo está bem legal aqui explicando o que a gente precisa fazer até para executar a aplicação aqui tem algumas informações a mais aqui se quiser criar um componente aqui com Angular para subir para produção para testar fazer os testes aqui necessário deixa eu abrir de novo aqui o projeto já existe deixa eu já pegou aqui do Git agora deixa eu abrir aqui esse foi o projeto que a gente criou aqui como vocês podem ver o nome live comunidade até para vocês quando eu mostrar lá no Heroku vocês não pensarem que é um um projeto esse projeto já estava lá então vocês vão ver que eu vou criar um projeto do zero aqui então eu vou abrir aqui o terminal aqui que eu já vou executar alguns comandos aqui porque como é a primeira vez quem trabalha com Java até mesmo com com Embla quando a gente vai baixar as dependências acho que a parte mais demorada é quando a gente baixa as dependências então como ele é um projeto que já é um projeto robusto que já tem muitas coisas que a gente vai utilizar então ele já tem bastante as principais dependências que a gente vai precisar utilizar então aqui eu vou rodar o comando .mvnw que ele vai usar aqui o Maven Wrapper para quem não conhece o Maven Wrapper é como se fosse um Maven embarcado e aí o que é bem legal que a gente não precisa ter o Maven instalado na nossa máquina isso é legal também inclusive por exemplo a gente já vai mandar para uma cloud já tem um ambiente lá em cloud para a nossa aplicação e não precisa nem instalar o Maven lá ele já está com o Maven Wrapper aqui então a aplicação já vai rodar com tudo funcionando lá então enquanto ele está baixando aqui deixa eu ver o que eu vou continuar mostrando aqui para vocês aí tem uma parte aqui opcional se você quiser fazer integração contínua também você pode ver aqui no site que tem todas as informações necessárias e aí também outra coisa por exemplo eu quero criar um front-end com React aí você tem que vir aqui tem um módulo do Dripster que é como se fosse uma loja de extensões ali do Dripster em que você pode adicionar no seu projeto porque assim imagina é muita coisa envolvida ali com o Dripster então a gente tem que se viesse isso no projeto ia ficar muito pesado então os módulos que a gente for querendo a gente vem aqui pega e vai adicionando no projeto por exemplo eu quero trabalhar com React Native só procura aqui que tem os detalhes da instalação quero criar uma aplicação com Flutter aí tem aqui também já uns componentes para quem quer trabalhar com Flutter ou com Ionic ou então até mesmo com Desktop acho que tem alguma extensão aqui para quem quer trabalhar com Desktop ainda sei que tem gente JavaFX para trabalhar com Desktop deixa eu voltar aqui ele está baixando as minhas dependências enquanto ele baixa aqui minhas dependências eu vou mostrar para vocês a parte do código aqui não sei se vai dar para mostrar por conta do tempo em Deploy mas eu vou mostrar aqui rapidinho o código que ele quer para vocês para quem já trabalha com Java e com Spring com Spring Boot a gente vê que mais ou menos o padrão MVC é esse aqui a gente cria ali nossa camada hash ali nossa camada hash ali com os controllers ali todos os endpoints e tudo já vem com as regras de negócio aqui implementadas esse aqui é o serviço responsável pela parte de segurança de criação de usuários então não foge muito do padrão que a gente está acostumado a trabalhar por exemplo aqui eu quero criar um usuário esse aqui é um é o método que o de RIP você criou já para criação de usuários aí ele vem aponta para o vai apontar aqui para o service não está indo aqui mas aqui tem a minha camada ali hash depois tem a camada service aqui vou pegar um exemplo aqui isso aqui é um service onde a gente pode fazer a implementação da nossa lógica de negócios aí o service mais abaixo tem o nosso repository que é para a gente fazer a integração da nossa lógica de negócio com o nosso banco de dados então aqui o de RIP ele trabalha com Spring Data que ele abstrai ali para a gente não precisar fazer queries na mão então por exemplo eu quero obter um obter um usuário por e-mail então eu só jogo esse método aqui que o Spring Data já vai entender que a gente quer buscar um usuário por e-mail só passando o e-mail aqui então tudo isso daqui quem trabalha já com Spring Boot já está acostumado com esse padrão e aqui tem nossas classes de entidade que são as representações das nossas classes do banco de dados então quanto ele está abaixando as dependências aqui eu vou mostrar um projeto para vocês que eu já tenho aqui no Heruco com o J-Hipster que aí para a gente não ficar aqui esperando muito tempo esse projeto aqui eu criei e outros testes que eu estava fazendo então como não sei se todo mundo conhece o Heruco mas para a gente utilizar o Heruco aqui quem quiser fazer um teste também com o J-Hipster é importante ter uma conta no Heruco ter uma conta verificada no Heruco que você vai conseguir subir a sua aplicação para lá e aí o que acontece quando a gente fica muito tempo com uma aplicação parada no Heruco ela ela fica ali como se estivesse dormindo então demora um pouco para carregar aqui deixa eu carregar aqui e essa fase galera de demorar mais assim é mais no começo mesmo então enquanto está carregando a aplicação vou aproveitar para mostrar para vocês também o código gerado aqui no front-end aqui também aqui a gente vem aqui nessa pasta web app a gente vai vir aqui app a gente vai encontrar o código criado no front-end por exemplo aqui vocês vão ver quando eu rodar a aplicação aqui ele vai mostrar que tem uma área administrativa e aí a implementação dessa área administrativa está dentro aqui desse pacote deixa eu ver o exemplo aqui não vou pegar um outro exemplo aqui para o usuário então a área ali relacionada ao nosso usuário então a gente já tem aqui o nosso quem trabalha com TypeScript está acostumado aqui com essa estrutura a gente tem aqui nossos arquivos .ts a gente tem a implementação da nossa lógica aqui bom ele já rodou aqui a aplicação vou mostrar para vocês o que ele cria esse aqui não é o exemplo da aplicação que nós criamos mas basicamente o que o J-Hips ele cria na primeira vez é essa aplicação aqui então J-Hips ele surgiu inicialmente ali por desenvolvedores Java era focado muito para quem trabalhava com Java só que aí depois ele já começou a expandir hoje ele já trabalha com outras tecnologias como eu mostrei para vocês então aqui essa aplicação é igualzinha a aplicação que nós criamos então aqui por exemplo eu quero entrar na aplicação então ele diz aqui para a gente entrar na aplicação pode usar esses usuários aqui de administração ou user user então venho aqui vou logar na minha aplicação por exemplo para vocês verem como a implementação da segurança já está pronta eu vou tentar logar aqui com admin vou colocar uma senha qualquer aqui ele não vai deixar eu entrar aqui ó erro de autenticação então se eu colocar a senha correta aqui que é admin ele já vai deixar eu entrar na na aplicação então pronto já loguei aqui na aplicação então essa aqui seria a tela home da aplicação e aqui é o menu né o GRIPS e aqui nossas classes de entidade que as entidades são exatamente os nossos CRUD isso daqui tudo é personalizável você não precisa deixar desse jeito você pode personalizar ao seu gosto né então por exemplo aqui tem nossas entidades essa entidade aqui employee foi um foi um que eu fiz para essa classe aqui de empregado não vou mostrar para vocês como que a gente faz esse CRUD aqui para não estender a live apesar de ser rápido mas eu não quero estender a live aqui então esse aqui foi um CRUD que eu já criei aqui com o GRIPS e aí como vocês podem ver aqui se eu quiser visualizar as informações ele já tem tudo pronto aqui se eu quiser editar o NQ edito mudo o nome dele aqui salvei eu volto diz que foi atualizado se eu vier excluir aqui e aí o que é bem legal que o GRIPS também tem outros templates não é só esse template aqui de front-end que você pode utilizar então aqui é onde ficam todos os nossos CRUD ficariam os nossos CRUD essa aqui é a área de administração só quem pode visualizar essa área é quem é o usuário o administrador então aqui você pode gerenciar os usuários esses aqui são os usuários que já estão cadastrados no banco já vem pré-cadastrado pelo GRIPS e já insere isso daqui no banco se a gente quiser visualizar eu posso excluir um usuário mudar permissão também se alguém quiser criar um usuário aqui eu ia já vim aqui autorizar o usuário pra acessar a aplicação porque o que acontece ele já facilita também a integração com a verificação por e-mail seria necessário fazer só algumas coisas ali que já quando o usuário fosse criar uma conta aqui na aplicação ele já manda o e-mail pro usuário fazer a confirmação só que tem que fazer algumas configurações pra isso funcionar então aqui nossos usuários aqui são as métricas da aplicação isso aqui é bem legal pra gente saber como é que tá a nossa aplicação como é que ela tá se comportando como é que ela tá utilizando de memória de threads como é que tá deixa eu ver aqui endpoints aqui por exemplo eu acessei lá o endpoint como vocês viram pra excluir um usuário e aí ele mostra aqui esse endpoint aqui ele foi utilizado uma vez esse outro endpoint aqui ele foi utilizado três vezes então isso é bem legal pra gente acompanhar essas informações aqui tem outras informações aqui também você pode consultar isso daqui qual é o banco de dados que eu tô utilizando quero ver aqui a mais que é uma outra coisa aqui que é bem interessante também configurações que às vezes acontece da gente cair ali numa aplicação e não saber o que ela tá utilizando então se eu quisesse saber qual é o servidor que essa aplicação tá utilizando então eu poderia aqui só pesquisar servidor ele vai carregar todas as informações relacionadas a servidor aqui informações de auditoria também aqui por exemplo no dia 31 esse ou esse usuário ele não conseguiu acessar na aplicação deu usuário inexistente ou sendo inválido isso daqui é legal pra gente controlar caso alguma pessoa mal intencionada queira tentar invadir nossa aplicação então tudo isso daqui o J-Rip você já fez já implementou aqui tem os logs da nossa aplicação também uma coisa que tá faltando aqui é que o J-Rip você já cria o swag já tem uma implementação do pra quem trabalha com swag pra gente ver nossas APIs ali tudo funcionando como é que como é que funcionam nossas como é que funcionam nossas APIs quais são os endpoints se a gente quiser testar nossos endpoints eu vou mostrar essa parte pra vocês na aplicação que a gente criou agora aqui ó a aplicação que nós criamos agora ela já já tá online aqui já baixou todas as dependências eu vou rodar aqui localhost então como vocês podem ver aqui ó live comunidade foi a aplicação que nós criamos então vou logar aqui na aplicação só mostrar pra vocês aqui eu queria criar uma conta aqui vou colocar um nome aqui qualquer já tem toda a validação de e-mail aqui também cadastrou o usuário só que eu só que eu não vou conseguir ainda logar com esse usuário porque ele não tá autorizado então essa aqui é a área administrativa só que eu tô mostrando ela localmente e localmente a gente consegue ver aqui ó o swag consegue ver as nossas APIs isso aqui é bem legal pra quando a gente tá quer saber melhor quais são as APIs que a gente tem a gente quer fazer algum algum teste né pra saber se tá funcionando corretamente e tudo por exemplo eu quero testar um get ali no meu do meu back-end quero testar um sei lá um excluir um salvar informações a parte do idioma que eu falei pra vocês né por exemplo eu posso vir aqui olha ele já muda ele já traduz automaticamente ele já traduz tudo né que é a parte de tela ali de código do front-end pra gente assim bom basicamente tem muita coisa pra mostrar isso aqui por conta do tempo não deu pra mostrar muita coisa mas o que eu queria passar pra vocês principalmente era isso né o que que você pode criar com o G-Hips e como que ele facilita a estrutura assim resumidamente não consegui mostrar muita coisa mas eu queria dar mais uma uma visão geral aqui pra vocês deixa eu voltar aqui na apresentação então o que eu ia eu queria mostrar pra vocês é que a gente subia a aplicação pro Heroku né só que aí por conta do tempo né já deu tempo aqui eu não vou mostrar mas aí se alguém quiser saber mais aí a gente pode pode conversar melhor eu posso mostrar tem um vídeo meu no YouTube também mostrando esse passo a passo como é que a gente subiria a nossa aplicação ali pro Heroku então assim era isso eu quero deixar algumas dicas aqui pra vocês quando vocês forem utilizar o G-Hips pra vocês não caírem no erro que eu já caí que muitos desenvolvedores já caíram é estudar sobre o projeto né entender como é que ele funciona como é que funciona ali a estrutura dele antes de de fato colocar a mão na prática antes de utilizar em seus projetos o que acontece o G-Hips no final das contas ele é um gerador de código assim como um compilador um gerador de código assim como os frameworks que a gente usa o Angular o React tudo são geradores de código né só que às vezes as pessoas tem meio que preconceito com alguns geradores de código só que o problema não é o gerador de código em si né no caso do G-Hips ele é muito utilizado ele já já está validado aí e o problema não é utilizar o G-Hips o problema é você não saber utilizar ele o que aconteceu comigo logo quando eu comecei a utilizar ele eu me frustrei porque eu não achei que já sabia como ele como ele funcionava e não quis estudar a fundo né eu só lia a documentação ali rápido eu não quis fazer nenhum curso até porque no Brasil não tinha ninguém falando só tinha cursos em inglês e ali eu não queria fazer cursos em inglês e aí eu acabei apanhando ali muitas coisas e aí depois eu me frustrei eu achei que a tecnologia não era tão boa assim só que depois eu precisei utilizar ela comecei a utilizar de novo comecei a fazer cursos aprender mais sobre ela e eu vi que coisas que eu demorei sei lá dias pra resolver se eu tivesse um conhecimento um pequeno conhecimento ali eu iria assim explodir né iria assim ter uma produtividade muito maior eu ia conseguir avançar nos meus projetos e não ia ficar engessado esse não tem muito domínio uso só essencial não tente utilizar tudo né é uma dica pra quem vai começar eu aconselho não usar a parte de internacionalização a parte de testes ali os testes que ele trabalha não usar em projetos que vão pra produção se você tiver pouco conhecimento da tecnologia que compõe a stack né porque seria a mesma coisa de você cair num projeto e está só você como desenvolvedor ali tem um monte de tecnologia que você não domina e tem que mandar aquele projeto pra produção ia ser bem difícil caso acontecesse algum problema então é importante você primeiro conhecer como a tecnologia funciona porque provavelmente se der algum problema em produção não é por conta do que a tecnologia criou mas é por alguma falta de conhecimento ali algum processo algum código alguma coisa assim é importante manter sempre os testes atualizados é uma dica não só pro de hipster né mas em qualquer aplicação manter sempre os testes atualizados porque isso ajuda a melhorar a produtividade no desenvolvimento do software então outra coisa não queira matar uma barata com um canhão né porque imagina você tem uma tecnologia muito poderosa e as vezes você quer utilizar ela pra tudo então analise realmente se é necessário você utilizar a tecnologia por exemplo você quer criar só um algo no front-end ali uma tela de listagem que um simples um HTML CSS JavaScript ou então uma aplicação rápida com Angular com React resolveria né então avalie bem a necessidade de utilizar o de hipster ou qualquer outro framework então assim falando aí um pouco de negócios aqui né se o seu objetivo é fazer um negócio tradicionar você não pode perder tempo construindo um negócio do zero então aproveite coisas que já estão prontas né então os maiores inclusive os maiores referências na criação de startups eles não recomendam a gente construir tudo do zero pegue coisas que já estão prontas e vão só adaptando ali se tem um template pronto pegue esse template que utilize no seu projeto e assim se quem quiser entender mais sobre o de hipster como é que ele funciona como utilizar nos seus projetos eu vou deixar aqui ó coloquei como minha rede rede social principal aqui o meu instagram quem quiser pode me seguir lá que aí lá tem algumas dicas sobre de hipster algumas coisas que eu já mostrei construindo como de hipster eu tenho um vídeo também no youtube eu posso mandar também se a pessoa quiser ver ali como que eu fiz pra construir um projeto do zero como eu mostrei agora ali mas também pra subir pro Heruco pra criar ali os crudes explicando um pouco da estrutura também e aí eu posso mandar o link só que fica mais fácil falar comigo aqui pelo pelo instagram e é isso galera que eu queria compartilhar com vocês caramba Giovanni foi sensacional a apresentação não é por nada não eu achei tudo sensacional desde os slides o pessoal também tava elogiando aqui os slides até a escolha do vídeo porque assim eu não conhecia o Jay Hipster e vou ser muito sincera eu tô muito afim de testar agora tô me sentindo muito mal de tipo assim mano se eu conhecesse isso eu podia ser tanto ter usado na faculdade que eu tinha um projeto exatamente pra fazer um crude exatamente desse sabe então imagina só se eu pudesse ter usado cara mano muito legal é isso daí verdade muito obrigado muito 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 interessante ó o pessoal tá aqui elogiando no chat não sei se você tá vendo aqui nos comentários bravo demais muito bom gostei demais muito legal gente realmente ele mandou muito e agora eu queria abrir pra perguntas é pra se vocês quiserem perguntar alguma coisa aqui pro Giovanni o que vocês acham eu lembro que o o Jairo tinha feito uma pergunta ele tinha perguntado na verdade o que é deploy se você quiser responder Giovanni sim que a gente tinha comentado né sim o deploy eu gostaria de contar mais alguma coisa na tela porque se não eu posso só trazer a gente agora tá não vou compartilhar mais nada não então eu vou colocar a gente aqui opa colocar aqui pode tirar o outro jogo ainda aí ah não tem que deixar aí né tá então o deploy né o que acontece quando a gente constrói uma aplicação a gente precisa disponibilizar essa aplicação pra que os usuários eles possam utilizar né a gente precisa colocar essa aplicação ali em um servidor pra que os usuários possam utilizar então o processo de deploy é exatamente você é aquele processo onde você pega o código que você construiu e você manda pra algum servidor ali ou pode ser um servidor local que você construiu na sua casa ou então na empresa ou então hoje em dia né utilizar uma um ambiente de nuvem como AWS ou o ambiente de nuvem da do Heroku mesmo como eu mostrei aqui inclusive eu acho que uma das formas mais fácil de você colocar uma aplicação no ar é você utilizar o Heroku porque é muito simples né independente de ser com o DIY ou não é muito simples eu ainda não vi forma mais simples de você colocar uma aplicação no ar utilizando o Heroku então principalmente pra quem tá começando e quiser entender melhor utilize o Heroku pra você hospedar suas aplicações então basicamente o processo de deploy é isso você pegar o seu código que tá ali na sua máquina e você empacotar esse código e você mandar ele pra algum servidor pra que os usuários a partir de uma URL consiga acessar por exemplo aqui essa aplicação aqui tá no Heroku aí a partir dessa URL aqui a pessoa acessa e consegue visualizar a aplicação perfeito só uma coisa você tem o link aí do vídeo pra gente poder compartilhar aqui do seu tenho sim do YouTube eu acho que o pessoal tá interessado aqui nos comentários seria legal compartilhar tem aqui já uma outra pergunta eu mando uma chat aqui do da live né isso pode mandar deixa eu ver aqui fica do lado do ah tá beleza eu mando aqui ficou uma live um pouco extensa essa outra que eu fiz aí inclusive eu usei coisas desse slide mas aí quem quiser ir pra parte que eu já mostro mais do da construção indo lá pro Heroku e tudo a partir de 30 minutos já consegue pular essa parte do slide que eu já apresentei hoje pra não ficar repetitivo é a partir de 30 minutos perfeito tem uma pergunta aqui também que eu achei bem interessante eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre quais aplicações fazem mais sentido usar o J-Hipster se é só para aplicações mais profissionais por exemplo assim eu acho que qualquer aplicação pode ser utilizada com o J-Hipster por exemplo você tem um exemplo uma aplicação pequena o que seria eu quero criar uma agenda de contatos uma agenda de contatos simples apesar de que eu não vou precisar pode ser que eu não precise de segurança mas eu posso utilizar o J-Hipster porque ele já vai ter praticamente vai ter uma agenda pronta olha só você falou se você conhecesse na época da sua faculdade isso ia ajudar bastante a mesma coisa aconteceu com o J-Hipster se eu conhecesse o J-Hipster na época que a gente começou a nossa faculdade acho que a gente teria evoluído mais o nosso negócio porque o nosso primeiro produto o nosso primeiro MVP que é a versão mínima de um produto foi um aplicativo como se fosse uma agenda de contato em que ele só listava os pontos de açaí mais próximos da gente era só isso mostrava o nome o endereço e só só que aí a gente nem tinha servidor era tudo na aplicação no Android ali mesmo se fosse com o J-Hipster eu já conseguiria fazer tipo isso sei lá em minutos entendeu coisa que a gente demorou duas, três semanas né pra fazer então o J-Hipster ajudaria bastante então serve desde aplicações pequenas como essa que eu falei até pra aplicações mais profissionais então eu não sei se aqui tem muita gente que tá na faculdade ainda mas principalmente ali pra galera que precisa fazer trabalho ali eu sei que o J-Hipster pode ajudar bastante pra você conseguir entregar os projetos e focar em outras coisas que são mais importantes né só é importante você conhecer as tecnologias pra não ficar muito muito travada ali alguma coisa exatamente acho interessantíssimo usar mesmo até pra gente aprender né porque daqui a pouco realmente isso daí vai tá sendo muito usado né e meu isso até abre oi pode continuar depois eu falo não isso até abre uma reflexão doida né que a gente acha que nós programadores sempre vão ser necessários toda hora até o fim da vida e nossa ver essas coisas essas tecnologias aí que matam grande parte do nosso trabalho é meio chocante assim dá um desespero e o que é interessante né tem inclusive saiu uma recentemente no Microsoft a Microsoft um dos principais investimentos dela hoje ela tá acreditando muito em low code né não sei se todo mundo conhece low code aqui mas basicamente é você construir aplicações ali com arrastar e soltar são pequenos blocos que você conecta mas que você pode programar também e a Microsoft ela tá investindo muito nisso e aí na matéria que eu li lá nos próximos é desculpa nos próximos cinco anos eu acho que o se eu não me engano vão ser mais de 500 bilhões 500 milhões de reais ou não sei quantos bilhões lá de investimentos em low code porque o que acontece é ah lembrei agora nos últimos nos próximos cinco anos serão construídos mais aplicações do que que foi construído nos últimos 40 anos então o que acontece a quantidade de desenvolvedores que existe hoje não vai dar conta então galera se hoje já chega a gente pedindo pra construir aplicativo pra vocês nos próximos cinco anos vocês vão ficar assim maluco que vocês não vão conseguir dar conta então pra vocês darem conta dessa demanda vocês vão ter que utilizar essas plataformas ou de hipster ou plataforma de low code ou qualquer outra plataforma porque a demanda vai ser muito grande muito grande mesmo então por isso que a Microsoft está está investindo muito nisso que legal interessante isso e realmente isso também abre muito espaço pra pessoas começarem na programação também eu acredito quanto mais a gente facilita essas coisas mais gente também vai entrando pra nossa área vai gostando vai entendendo não deixa tão complicado essa interface bonitinha facilita demais então é interessante é bem legal deixa eu ver aqui eu acho que tinha mais perguntas qual o banco que a ferramenta usa? o banco de dados a gente pode utilizar o SQL pode ser tanto pode ser se for SQL pode ser o Postgre pode ser o MySQL pode ser o Oracle também se for no SQL pode ser o Cassandra pode ser o MongoDB pode ser esses são os que eu lembro agora interessante então dá pra usar bastante coisa né sim os bancos de dados mais utilizados ele dá suporte e aí também uma coisa que eu cheguei a falar não sei se a galera conhece muito aqui mas ele trabalha com Elastic Search Elastic Search é uma tecnologia eu nunca trabalhei com ela mas eu conheço sim algumas coisas ela é muito utilizada ali pra pra quem trabalha com análise de dados porque ela pra quem trabalha com uma grande quantidade de informações ela otimiza muito a consulta de informações então imagina você tem milhares de dois bilhões de registros ali aí com o Elastic Search você consegue fazer consultas muito rápido muito rápido né então o DeRip você tem suporte pro Elastic Search também que acaba ajudando nisso que demais é muito legal meu Deus eu tô realmente chocada com essa ferramenta a primeira vez eu fiquei assim também não quando você não quando você mostrou o GitHub ali eu fiquei é muito doido muito legal nossa verdade o Jário perguntou então o Low Code é arrastar e soltar? é basicamente assim o que acontece o Low Code você tem essa opção de você construir o código ali depende muito da tecnologia também né porque tem algumas que são mais avançadas do que outras já vi o que eu já vi eu nunca te usei é o Out System por exemplo você vai no Out System e já tem os componentes tudo pronto você vai criando ali como se fosse fluxogramas ali o usuário fizer isso faz isso ele integra com esse back-end faz isso isso e aí você constrói a arquitetura da aplicação tudo visualmente com fluxograma mas aí você precisa fazer alguma coisa alguma alteração de código você pode fazer também só que aí depende muito da tecnologia né algumas é um pouco mais de fim outras são mais complicadas e tudo perfeito também perguntaram aqui o vídeo do YouTube segue a mesma ideia de hoje cheguei bem no final e queria acompanhar primeiro que só deixando claro que a live ela fica gravada tá gente todas as lives então se vocês virem aqui embaixo elas estão aqui mas pode responder a pergunta então aí quem chegou agora assiste a live porque o que acontece essa apresentação eu acredito que eu fiz melhor do que a outra assim eu sempre tento melhorar sempre tenta evoluir e eu fiz a parte introdutória eu fiz um tempo menor então acho que é bom a galera assistir aqui até pra tirar as dúvidas também ver as dúvidas e aí quando for assistir o vídeo no YouTube assiste a partir de 30 minutos que aí já vai mais pra parte que eu tô mostrando como construir a aplicação eu não entro muito em detalhes de código por conta que é muita coisa não dá não dá pra falar em pouco tempo perfeito não faz parte isso daí eu achei ótimo que você passou o YouTube pra também o pessoal que quer aprofundar um pouco mais na parte mais técnica tá ótimo deixa eu ver aqui será que vão precisar de desenvolvedores para desenvolver aplicações low code sim inclusive inclusive são os próprios desenvolvedores que constroem ali o low code que acontece acho que é um mito não sei se alguém já falou isso pra vocês mas logo no começo da faculdade quando eu via falar dessas tecnologias o pessoal já ficava indo por exemplo o Wix acho que a maioria das pessoas conhece o Wix quando eu mostrei o Wix pra alguns amigos meus um amigo meu falou assim meu irmão eu não quero nem ver porque eu tô com medo porque isso roube meu emprego e assim muita gente fica com medo achando que essa tecnologia vai roubar o nosso trabalho mas pra construir uma plataforma de low code tem que ter um desenvolvedor ainda não existe uma plataforma de low code pra construir outra de low code no final das contas sempre vai ter que ter um desenvolvedor um desenvolvedor ali perfeito mas você acha que por exemplo precisaria de umas três pessoas pra fazer um negócio e aí no caso acabaria só com uma no caso construir o low code diminuir o número de pessoas na equipe sim acaba diminuindo a tendência é que cada vez eu acho que porque o que acontece que eu percebo é que cada vez as aplicações vão ser necessárias de ter uma performance melhor tanto é que a área de micro serviços está crescendo muito então vai ter ali sempre vai ter uma demanda muito grande da galera de front-end e tudo mas cada vez que as pessoas vão mais para o digital cuidar da parte de performance está crescendo bastante então sempre vai ter que ter uma quantidade muito grande de desenvolvedores ali pra trabalhar na parte do back-end então acaba alguns processos torna mais fácil ali a vida do desenvolvedor mas acaba aqui permitindo que o desenvolvedor foque em outras coisas que são mais importantes e assim a gente sempre tem que estar construindo coisas então a gente sempre tem uma demanda muito grande de projetos então quanto mais a gente evoluir quanto mais a gente conseguir entregar em menos tempo vai acabar sendo melhor perfeito é isso mesmo eu também enxergo por esse lado assim que na verdade vai só ajudar né pra gente vai deixar a gente focar no mais importante mesmo poderia repetir sobre o que a Microsoft está investindo low code e o que mais você tinha comentado da Microsoft a Microsoft ela criou uma plataforma de low code que é o Power Power App vocês podem pesquisar depois aí Power App só que aí ela é mais utilizada pra ambiente empresarial e tudo mas aí se você precisa resolver um problema ali dentro de da sua empresa específico ali é recomendado você utilizar essas plataformas de low code ou então dependendo de qual seja a plataforma você pode utilizar pra criar um MVP aí você precisa pesquisar bem então basicamente é isso né a Microsoft está investindo em low code e aí o que eu comentei é que ela criou esse não Power App isso Power App é a plataforma de low code da Microsoft e aí eles investiram nisso porque eles identificaram que nos próximos cinco anos serão construídas mais aplicações do que as que foram construídas nos últimos 40 anos então a quantidade de desenvolvedores que tem hoje se hoje já está em falta mas daqui a cinco anos vai faltar mais ainda então eles precisavam utilizar essas tecnologias justamente pra pra conseguir atender toda a demanda ainda mais veio a pandemia agora ninguém imaginou que teria que digitalizar um monte de coisa né então aí a demanda só cresce perfeito deixa eu ver aqui mais uma pergunta e você acha que com o crescimento e uso do low code as pessoas vão encher de lado a lógica de programação eu acho eu acho que não porque assim sempre eu estava vendo até recentemente né eu estava estudando algumas coisas né e aí estava uma pessoa lá do a TOTUS ela tem uma ferramenta de low code e aí o que é que eles hoje né como é que está funcionando hoje hoje o low code ele é utilizado mais pra pra alguns processos internos da empresa ali e que a gente qualquer pessoa que entenda de negócios ela pode ir lá e construir a aplicação mas pra aplicações que vão ter um preciso de alto desempenho preciso de coisas mais específicas vai continuar sendo necessário ter um desenvolvedor ali um programador pra construir ali os microserviços e tudo e a lógica de programação ela é essencial independente se a pessoa ela vai trabalhar com low code ou não porque até pra você construir ali os fluxograma você precisa entender de lógica de programação então lógica de programação ela vai ser pra sempre é o básico de tudo né é o básico de tudo até pra quem vai construir sua low code até pra quem vai programar tem que saber lógica de programação até pra conseguir lidar melhor com as regras de negócio perfeito eu concordo também acho que a melhor coisa que você pode fazer hoje é começar pela lógica de programação que vai dar tudo certo gente não tem erro assim ah não vou usar não você sempre vai usar pra qualquer coisa aqui na programação e acho que é isso né não vi aqui oi? é a base né a base da nossa profissão a base de tudo ela pode conhecer tudo do framework ali pode conhecer tudo do framework da linguagem mas se ela não tiver uma boa lógica de programação ela não vai conseguir implementar com facilidade exatamente se você ficar muito atrelado nisso você acaba só sabendo de uma coisa só né aí sem querer sua empresa muda de tecnologia e você fica ali o que eu faço agora não tem esse método aqui poxa mas é isso mesmo e aí gente tem mais perguntas eu acho que acabou aqui as perguntas queria agradecer novamente muito obrigada Giovanni pela apresentação foi sensacional deixar meu convite novamente se você quiser se inscrever pra fazer alguma outra palestra sobre outro tema e alguma coisa assim interessante tá convidadíssimo você sabe como funciona galera que tá assistindo também e que tem vontade de apresentar e conhecer algum tema é só entrar aqui no Discord manda o comandinho exclamação Discord que vocês vão saber qual é a comunidade porque ah gente eu tô muito orgulhosa desse meu bot a gente criou eu e os moderadores na comunidade no final de semana então a gente fez uns comandinhos já agora muito divertido mas então aí vocês entram aí na comunidade e tem o canal de apresente não o canal de candidate-se e aí no candidate-se você pode se candidatar pô eu gosto de falar de Java quero falar de UX sabe o que você quiser a gente vai ali vai conversar com você né que nem a gente chamou o Giovanni a gente vê como que tá a apresentação o que você tem em mente e aí vocês podem participar aqui da live é bem tranquilo né Giovanni fala sério não é tranquilo apresentar aqui bem tranquilo bem tranquilo mesmo e assim é bom que a galera assim é bem bem de boa né a gente acaba se sentindo bastante confortável com todo mundo e assim eu quero agradecer né a oportunidade de compartilhar o conhecimento aqui com vocês e parabenizar né a Rafa e aí todo mundo da comunidade pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo porque assim eu quando eu entrei na comunidade né eu vi sei lá eu me senti é um ambiente diferente né porque você tem dúvidas ali tá com uma dúvida de programação você vê a galera interagindo você vê a galera online ali programando pra quem tá começando tem a galera que gosta de jogo então é de fato uma comunidade né então vocês todos estão estão de parabéns aí sim é acho que a minha pode contar comigo também hã? pode contar comigo se precisarem pode contar comigo também se quiser que eu faça uma outra apresentação perfeito pode contar comigo beleza pessoal também que quiser conversar com ele lá no discord tá lá na agenda o arroba dele então é só vocês entrarem ali que já dá a menção certinho e sobre a comunidade assim não tem o que falar né gente a comunidade é feita de quem tá nela então o mérito não é só meu é de realmente todo mundo que tá lá e tá todo dia se ajudando e eu vejo lá gente respondendo pergunta assim sabe por responder é que querendo ou não quando a gente responde pergunta a gente aprende né eu acho isso sensacional por isso que eu gosto de ensinar mas né mérito de todo mundo sim é isso aí eu fico muito feliz muito obrigada é isso então gente uma boa noite pra vocês até semana que vem no Caputino da Bali da quarta provavelmente vai ser quarta-feira que é o dia que eu não tenho aula né então acho que faz sentido e agora eu vou mandar vocês pra outra live e eu quero que vocês cheguem lá com o hashtag Caputino da Bali só que o Caputino da Bali eu não sei se vocês sabem se vocês sabem escrever tá aqui na descrição é com dois P's e dois C's eu acho que é assim que escreve Caputino eu coloquei em todos os lugares Caputino da Bali com dois P's e dois C's então eu acho que é isso vocês chegam falando Caputino da Bali aí vamos ver se a pessoa vai entender ou não vai como que é é Raid agora eu vou mandar pro é isso aqui gente pro Pokémon vamos lá deixa eu ver se vai começar essa é a hora mais tensa aqui da live que é a de mandar Raid eu fico nervosa de não dar certo acho que tá indo hein partiu gente hashtag Caputino da Bali por favor eu vou mandar aqui também quando chegar vamos lá hein mandar Raid agora tchau gente tchau até a próxima galera boa noite deixa eu chegar peraí deixa eu ver só o que ele vai falar pronto opa eu não parei aqui